Bom, vocês sabem na relação dos indígenas com as universidades? Não? Então eu vou apresentar agora duas características para vocês. A primeira, a Universidade da Amazônia é a que apresenta o maior número de alunos cadastrados que são indígenas, com cerca de 4.700 alunos. E o segundo, o curso mais procurado por eles é o de Direito.